Hoje é um dia diferente, entrei pra uma nova geração, de um povo que segue a Jesus. Olá meu amado irmão, minha amada irmã, a paz de Jesus, que a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida neste momento. E eu, Daniela Santos, da Comunidade de Aliança Renascidos em Pentecostes, tenho um convite especial pra você, que já nos acompanha nessa Evangelização Sem Fronteiras. Nós estamos renovando a nossa grade de programação da Rádio Web e te convido a participar dessa Evangelização. Acompanhe, acesse o nosso site, uma nova programação cheia do Espírito Santo está sendo preparada cuidadosamente pra que você tenha essa experiência com o Senhor. Clame por um novo Pentecostes na sua vida. Música